Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no assunto de artes, qual a gente estava falando? Sobre teatro. Hoje a gente vai ver por dentro do teatro. Como já estudamos em artes, nas peças teatrais existem três elementos principais, os personagens, a ação e o espaço cênico. Os personagens são elementos fundamentais para levar adiante qualquer história. A trama é conduzida pela representação de emoções, ações, reações, trajetórias e relações entre os personagens, que podem ser fictícios ou inspirados em pessoas reais. Muitas vezes os personagens das peças teatrais também são alegóricos, ou seja, representam ideais, ideias, valores ou tipos sociais, como a justiça ou a pobreza. A interação entre os personagens, a sucessão de eventos a que estão sujeitos, suas escolhas, seus atos e suas consequências são exemplos de ações ou acontecimentos, que constituem uma trama teatral. Para que uma peça seja escrita, o autor utiliza esses acontecimentos como fio condutor, construindo a história por meio das cenas que acontecem uma após a outra. Mas a ação teatral não depende de um texto para acontecer. Além dos espetáculos criados com base em textos escritos para serem encenados, no teatro contemporâneo, a peças com autoria coletiva ou improvisada, seja, feita na hora, por exemplo. As ações são construídas pelos personagens no espaço cênico, que é o nome dado ao lugar onde ocorre a performance teatral. É no espaço cênico que o cenário é montado, causando em nós diversas sensações e nos transportando a outro tempo, lugar ou realidade. Embora, como vimos, existam vários grupos que se apresentam nas ruas, em parques, praços ou em outros espaços públicos ou alternativos, na cultura ocidental, o espaço cênico mais utilizado costuma ser o palco dos edifícios teatrais. Existem vários tipos de palco. O mais utilizado no teatro ocidental é o palco italiano. Ele surgiu na Itália na virada do século XV para o XVI, quando os valores do renascimento cultural predominavam e o movimento conhecido como humanismo, com a ideia de que o ser humano era o centro do universo, ganhou força, explodiu. O conjunto formado pelo palco e por outros elementos, como as cortinas, por exemplo, é conhecido como caixa cênica. Essa é a área de um teatro que compreende a encenação e todos os elementos nela envolvidos. Veja aí na imagem, que vai mostrar o palco, né? Está mostrando o palco e parte por parte, certo? Nas peças que são encenadas em palcos, como o palco italiano, cada elemento tem uma função específica e é muito importante para ambientar o público e transmitir a história. Geralmente quem assiste as peças nem se dá conta da quantidade de profissionais e de elementos envolvidos na realização de um espetáculo teatral. A caixa cênica mais utilizada no teatro ocidental é chamada de caixa cênica italiana. Nela, a boca de cena, ou espaço do palco visual para a plateia, fica de frente para o público e é coberta com uma cortina quando os atores não estão em cena. Em cima dela, fica o urdímetro, uma estrutura formada por varas em que são presos os cenários, que podem subir ou descer de acordo com as mudanças das cenas, além dos holofotes de luz e de maquinários para efeitos especiais, como o voo dos personagens. Nos espaços laterais da caixa cênica ficam as coxias, que tem a função de guardar os cenários que entram e saem de cena. Serve também para que os atores esperem o momento de sua entrada no palco e diretores e contrarregras possam verificar tudo o que está acontecendo durante a encenação. Em cima das coxias ficam as varandas, estruturas por meio dos quais os técnicos podem manipular cenários e equipamentos. Geralmente existe dois níveis de varanda. A de manobra, por meio do qual o maquinista faz as mudanças do cenário, e a de lastro, onde são armazenados os pesos utilizados para subir ou descer cenários e equipamento. Na parte da frente do palco está localizada a ribalta, no qual ficam as luzes que iluminam os atores. Também na frente do palco, em um plano inferior a ele, pode ficar o fosso da orquestra, espaço que abriga os músicos quando a trilha sonora do espetáculo é executada ao vivo. No período em que o palco italiano se desenvolveu, a arte foi muito marcada pelo saber científico. O conhecimento da geometria aplicada às artes visuais permitiu a criação da ilusão da profundidade, com a técnica de representação em perspectiva. No teatro, as noções de profundidade e de perspectiva foram ampliadas e aplicadas à caixa cênica italiana para fixar o olhar da plateia na direção do palco, fazendo com que o público olhasse para ele como quem olha através de uma janela. Com isso, criou-se um importante elemento teatral, chamado Quarta Parede, nome dado à divisória imaginária que surge com o abrir das cortinas e que separa o universo da história contada no palco do universo da plateia. Essa foi nossa aula de hoje. Segue, então, a atividade no qual eu vou receber na próxima aula de artes. Espero vocês!